com todo mundo vai pra lá o vencedor já vai repartir é isso aqui agora não, quem está concorrendo é isso quem é o próximo? quem é o próximo? vem pra cá qual o menino que esse pessoal tem? esse pessoal tem que ganhar dinheiro junho, ambulância secretário, não vai ficar falando de banal junho, ambulância secretário, a palavra está ali como é que é o nome? Joãozinho o nome dele é Joãozinho vem pra cá a nome de Joãozinho a notícia está mostrando tudo quem acha que é Joãozinho é na feira de um detedo levanta o braço quem acha que é Joãozinho é na feira de um detedo levanta o braço estão comigo vai ter que ver isso meu Deus nem eu aqui o meu Deus levanta o braço e agora eu tenho que ver a sua filha eu vou até lá eu vou levando a Bruna Polite a Bruna Polite quem acha que Alisson dá um risalém dá um risalém quem acha que Alisson é na feira de um detedo levanta o braço quem acha que foi a mafeira contigo em que pareça para a bonita porque a gente vai me encerrar então tu vai me encerrar e quem acha que foi a maçã do bebê do meu ar e quem acha que foi a maçã e quem acha que foi a maçã eu tenho que ver eu tenho que ver eu tenho que ver onde a trono tem aí vem eu tenho não sei não eu estou puxando a frente na verdade em Bacarola como é que eu vou não é barbado não é barbado quem acha que não é barbado eu nasci de um detedo E quem é que você me fez lá na frente de ele? Eu vou me fazer pra lá pra terra pra gente conversar tudo Aí tu bora Eu vou dormir, eu vou arrumar a barada Quem é o próximo? Papai Quando eu me trato O que vai fazer essa barra de homem? O que vai ter o nome? Paulo É isso aqui Chega o topo dos olhos Atenção de proprietários Tem duas motos Atrapalhando a passagem Tem duas motos Atrapalhando a passagem Pra reviviar as motos da passagem A passagem Essa passagem aqui, olha Olha a placa das motos KHZ 1098 KHZ 1098 E PGD 0103 PGD 0103 Corregar na moto Tem lá no lugar Pra facilitar a passagem Como é que é bom? Eu me esqueci Quem acha que fala Nós prendo o tempo Eu não Prenda o tempo aqui Não vem de volta O que? Tu é lindo Lindo Ninguém Todo mundo é chocado Está bonito mesmo Isso É Não sabe se você tem Pode enfeitada E é o próximo? E aí Ó Que sorriso Olhos verdes O que é solução? Se eu tirar logo pra ver melhor Deixa aqui na vanga Com quem te envolve? O nome? Deixa eu matar aqui no papai, Adivá Deixa eu matar aqui no papai Quem acha que vai ligar? É na frente do que tem E quem acha que vai ligar? o 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